E tudo começa num oi, um beijo, um sorriso e um abraço Algumas horas de conversa, depois da troca de contato E olha, eu me apaixono fácil E pelo mesmo motivo, tudo parece perigo Até quando você me abraça e o jeito que você fala Parece ameaça Eu já sofri demais, tenho medo de me machucar Já cansei de apanhar por amor E eu sei que você não tem culpa Mas tô ligando só pra te avisar Melhor eu prevenir do que remediar Eu já sofri demais, tenho medo de me machucar Já cansei de apanhar por amor E eu sei que você não tem culpa Mas tô ligando só pra te avisar Melhor eu prevenir do que remediar E tudo começa num oi, um beijo, um sorriso e um abraço Algumas horas de conversa Depois da troca de contato E olha, eu me apaixone E olha, eu me apaixono fácil Mas tenho medo de me machucar Já cansei de apanhar por amor E eu sei que você não tem culpa Melhor eu prevenir do que remediar Mas tô ligando só pra te avisar Melhor eu prevenir do que remediar Já cansei de apanhar por amor E eu sei que você não tem culpa Mas tô ligando só pra te avisar Melhor eu prevenir do que remediar Melhor eu prevenir do que remediar Melhor eu prevenir do que melhor Mor eu prevenir do que julgar E eu sei que eu sei que o que faz Legenda por Sônia Ruberti